olá meus amigos do youtube quero trazer para você uma ideia que eu tive ou para vocês de fazer desse farol de carro da L200 um L200 que eu tenho aí eu troquei os faróis dela um estava mais ou mesmo razoavelmente bom eu fui fazer dele um refletor então o que eu fiz tava muito sujo eu lavei aí passei a maquita nessa parte aqui de trás tirei essa peça primeiro mas como não cabia a lâmpada eu passei a maquita aqui passei a maquita e depois que eu que eu cortei aparei ela eu fiz alguns cortezinhos botei para dentro esses pedacinhos os pedacinhos para dentro aí eu fui peguei um um parflon só a casca do parflon que eu tinha só essa capa branca aí eu peguei um soquete de rabicho pus por dentro deu certinho eu pus um pouquinho cola quente ele ficar bem fixado furei furei dois furos no parflon porque naqueles que já tem para fixar no teto ficava ficavam estrelos ficavam estrelos ficavam estrelos ficavam largos eu fui peguei e furei dois furinhos do lado do outro eu medi aqui no farol e marquei e furei com a furadeira e o local exato dos furos do parafusos do parflon e puse dois parafusos parafusos de rosca soberba pus aqui para fixar o parflon nos furos que eu fiz no farol esse material é um material eu acho que é alumina uma espécie de alumínio, sei lá, eu sei que é um material resistente. Eu fiz para fixar aqui, pus do outro lado, o outro parafuso, para fixar também do outro lado do paflon. Muito, muito simples. Aqui, eu acolhei com a chave estrela, o paflon, o parafuso fixando com o paflon, do lado, do outro. Não é que a gente não possa comprar um paflon, ou seja, um refletor, é porque a gente gosta de criar. É um prazer de estar criando as coisas. Eu botei uma lâmpada fraca, mas eu acredito que com a lâmpada forte isso aqui vai clarear bastante. Eu vou só ligar aqui, para você ver, ou para vocês verem, e depois eu vou estar ligando ele à noite. Olha aí! Aí, nosso refletor deu aquele foco assim, estava virado para a câmara, mas está aí. Eu acredito que à noite isso aqui vai dar um claro muito bom. E eu ainda vou trocar ele por uma lâmpada mais forte, de mais vato de potência, para ficar uma claridade bem melhor. Então, vou desligar aqui para a gente fazer a conclusão. aqui, nessas duas alças que tem aqui, eu estou bolando uma... Nesses dois suportezinhos, que era para fixar o... a regular do farol aqui, eu vou pôr uma alçazinha para a gente estar colocando ele em um certo local, para a gente regular. E... aqui de onde eu estou, lá para o meu portão, ele dá em torno de vinte... vinte e três metros. E eu... fiz um teste rápido, outro dia à noite, e ele clareou bem lá no portão. Então, eu acredito que vai ficar show. Então, está aí a ideia para vocês. Você que gosta de estar criando as coisas também, gosta de reutilizar. E... está aí. A ideia para você reutilizar aí. Está aqui, o nosso farol aí fica bem fixado, bem protegido. E... estamos juntos! Se gostou, dá um joinha. E até o próximo! Valeu, galera!